Os campeões da Copa das Confederações chegaram hoje ao Brasil e notaram que as últimas conquistas deles provocaram algumas mudanças por aqui. Senhores passageiros, mais uma viagem chegou ao fim. Soltem os cintos, não esqueçam as bagagens. E lembrem-se, daqui a menos de um ano vocês estarão de volta à África do Sul. Olha, a ansiedade vai aumentando, né? Não tem como ser diferente. Mas ansiedade boa. 11 horas de voo e uma noite inesquecível ficaram para trás, como a cabeçada imaginária de Dunga e os dois gols de cabeça que determinaram a vitória sobre os Estados Unidos. Luiz Fabiano, com 5 gols, tornou-se o artilheiro da Copa das Confederações. Pouco a pouco vem me firmando, vem dando conta do recado. Espero continuar assim até a convocação final. Confiança, palavra-chave também para o capitão. Gol, lágrimas, emoção. Depois da virada dramática dos 3 a 2, a seleção de Lúcio ergueu mais um troféu. Em um mês, sete jogos, sete vitórias, a liderança das eliminatórias e o título da Copa das Confederações. Chegar em casa assim é bom demais. Hoje, Dunga recebeu muitos elogios e aplausos pelos bons resultados. Está ganhando tudo, o pessoal fala muito. Está 100% Dunga. Com o trabalho que ele está fazendo, a gente está até superando. Hoje eu acho que ele está fazendo a história dele aí e mudando. Volta por cima invicta. Em 2009, dez partidas, nove vitórias, 26 gols e grandes adversários derrotados. É lógico, numa caminhada, se pode errar, se pode acertar. Mas o mais importante é que a gente está fazendo aquilo que todos nós pensamos e trabalhamos em cima disso. Consciência de quem viveu e escutou poucas e boas até esse momento. Dunga ficou. E no fim do ano passado, quando a seleção goleou o Portugal por 6 a 2, a fase mudou de vez. E de virada em virada, o Brasil voltou ao topo do futebol mundial. Como os jogadores fizeram questão de cantar na terra da Copa. E o Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo, depois de tela quente. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite.